Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre o mandato, né? A gestão municipal de três fronteiras, três fronteiras é um município no interior de São Paulo e por lá ganhou a eleição a Rubens José Belão, do PSDB, que é o prefeito reeleito no município. Ele está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Luciano, a todos aí que acompanham a Rede Alespe através do programa Conexões Legislativa. Um prazer enorme poder estar aqui falando do nosso noroeste paulista e da minha cidade de três fronteiras. Pois é, o prazer é nosso, prefeito. E primeiro eu queria falar com o senhor sobre esse desafio aí da reeleição, né? Como é que foi passar por esse processo? Eu sei que a candidatura do senhor foi uma candidatura única, mas isso quer dizer que houve aí um consenso em torno do nome do senhor lá no município, não é isso? Sem dúvida, Luciano. A reeleição sempre é uma preocupação. A partir do momento que você está dentro da administração, a cobrança é diferente, né? Você tem que carregar um peso todo junto e isso foi facilitado graças a uma boa administração, graças a vários outros fatores que contribuíram para uma candidatura única. Isso quem ganha, lógico, é o candidato, mas com certeza toda a população de três fronteiras, que normalmente cidades pequenas, como a nossa, tem uma campanha muito acirrada, né? Tem uma campanha muito dificultosa, um embate político muito grande e nós, dessa vez, graças a Deus, tivemos aí uma campanha tranquila, sadia e quem vai ganhar com isso tudo com certeza é a nossa cidade. Prefeito, o município tem interesse turístico, né? Explica para a gente quais são as potencialidades de três fronteiras, como é que vocês trabalham essa questão do turismo lá na região? Sim, em 2019, nós fomos contemplados aí com o título de município de interesse turístico, um trabalho enorme para chegar a esse título, contou com a participação de muitos, né? Isso não foi um prêmio do prefeito, mas de toda a população, empresários, comerciantes, os vereadores, enfim. Nós conseguimos esse título e temos, sim, um grande potencial ainda a ser explorado, não só três fronteiras, mas toda a nossa região noroeste paulista. Nós temos cinco municípios de interesse turístico e uma instância turística na nossa região. Então, isso evidencia que realmente o potencial turístico é grande, né? O principal, o maior deles é o turismo náutico, né? Que envolve ali pesca, passeios, né? Temos uma grande extensão da represa da hidrelétrica de Ilha Solteira, né? O Rio Paraná e os seus adjacentes ali. E isso vem trazendo a atenção, tanto da gestão pública, para desenvolver esse turismo, quanto de quem já conhece a nossa região. As pessoas estão acreditando nesse potencial e, com certeza, vamos ter grandes avanços. Hoje, com cinco cidades de municípios de interesse turístico e mais uma instância turística, tenho certeza que os investimentos privados, que é o que vai fazer o desenvolvimento rápido do turismo, vão acontecer. E nós, gestores públicos, estamos preparados e nos preparando, né? Preparando as nossas cidades para receber todo esse investimento, organizando, melhorando ponto a ponto cada município para poder garantir ao turista que tenha ali momentos de alegria, de prazer, de divertimento, de descanso. E é isso que a gente quer oferecer. Pois é, prefeito. Para quem não sabe, o município tem o Parque Ecoturístico da Areia Branca, que é administrado pela Prefeitura, tem a Estrada Histórica da Boiadeira, e aí tem um grande conjunto de residências no entorno do Ribeirão Ponte Pensa, né? Que é formada aí, lá pelos bairros de Guanabara. Está certo? Falei errado aqui? Bairros Guanabara e Itamarca. Me corri se eu estiver errado, prefeito. É isso mesmo, é isso mesmo. A única diferença aí, Luciano, nós, em 2019, nós fizemos a terceirização do parque, passamos para a iniciativa privada, uma vez que isso, essa terceirização, a gente sabe, os avanços se tornam muito maiores. Hoje o parque tem um circuito de aventura, é o único num raio aí de 300 a 400 quilômetros, está tendo vários atrativos envolvendo náutica e com projeção de crescimento. Isso que é o mais importante. Hoje as famílias, os turistas podem ir ao parque, é o maior território, é o maior parque, com questão rural ali do Noroeste, e eu tenho certeza que ele ainda tem muito a oferecer. Por essa extensão, pela localização do parque, enfim, eu tenho certeza que é um grande atrativo e está crescendo. Você comentou da estrada boiadeira, que é histórica, nós temos ali capelas, o histórico dessa estrada, tantas boiadas, cavaleiros passaram por ali, tantas histórias, nós estamos divulgando isso. E temos também aí, que faltou uma sinalização, a festa de Santos Reis, uma fosa cultural que envolve milhares de pessoas, quando acontece, ela é no começo do ano, em dia 5 de janeiro, o dia católico de Santos Reis é no dia 6, mas nós decretamos no dia 5, para não competir com outros municípios que promovem esse tipo de evento. Mas é a maior... Então, essa festa acontece agora, daqui a um mês, então, prefeito, não é isso? Isso, só que devido à pandemia, esse ano, a comissão organizadora cancelou o risco de contaminação muito grande, porque envolve muita gente, são vários dias de trabalho, hoje eles já estariam visitando as residências com a bandeira de Santos Reis, então, devido à pandemia, eles não... Lembra que é o famoso giro? E depois é feito um leilão, dia 31 de dezembro, e o recurso arrecadado do leilão, das prendas que é doadas nesse giro, faz-se a festa no dia 5 de janeiro, que aí recebe milhares de fiéis, milhares de visitantes, adeptos a Santos Reis, religiosos, e é uma festa muito grande e, com certeza, está aí no nosso potencial também. Enfim, os bairros nossos, que você comentou, Guanabara e Itamaracá, uma referência aí ao Rio de Janeiro, nós... É bem povoado já, com grandes investimentos, porque são pousadas, são ranchos para aluguéis, a gente fala rancho, residências para aluguéis, de que nas temporadas, como agora no final do ano, lotam, são centenas, milhares de pessoas, durante toda a semana, final de semana, final de ano, e com certeza garante aí a vinda dos turistas para a nossa região. Com certeza o bairro é de fundamental importância para o nosso turismo. Perfeito, aí eu estou vendo aqui, tem também outro ponto aí de turismo, e vocês, no município de Três Fronteiras, é a colônia de férias dos advogados paulistas, que acaba sendo aí uma referência estadual para a classe, não é isso? Sim, muito importante para nós, Luciano. A colônia de férias da OAB, ela está localizada nesse bairro Guanabara, de fronte ao rio Ribeirão Ponte Pensa, que é um braço do rio Paraná, e ela é um destaque enorme para nós, porque se torna referência estadual, acho que é a única colônia de férias dos nossos advogados do Estado, e atrai muitos advogados para a nossa região, pessoas de todo o Estado, de outras partes do país também, tem um local adequado, muito bem organizado, preparado para descanso, para divertimento, para lazer, para pesca, lá é organizado todo ano o Campeonato de Pesca da OAB, onde todos os advogados que são adeptos à pesca se organizam, se unem, e vão lá para Três Fronteiras participar desse evento tão importante, e sempre aí preservando o meio ambiente, tendo controle da espécie que é pescado, no principal deles, o Tucunaré é tão famoso na nossa região, e com certeza a colônia de férias é uma referência muito grande para nós. Prefeito, agora falando de mandato, de um segundo mandato, a gente está aí no meio de uma pandemia de Covid, primeiro eu queria saber do senhor como é que está a situação lá no município, está controlada, tem muitos casos ou não, como é que vocês estão trabalhando essa questão, como é que foi o enfrentamento também da pandemia durante esses meses todos? Luciano, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, todos os gestores públicos tiveram aí preocupação e tentaram de todas as formas atender a sua população, amenizar a questão da proliferação desse vírus que está aí preocupando há tanto tempo, e para isso criamos várias ações, podemos citar aí as principais, além de toda parte de comunicação, de organização, de orientação da nossa população, com questão de uso de máscara, de evitar aglomeração e tudo mais, criamos duas salas itinerantes no nosso posto de saúde principal, onde uma sala era para o suspeito de Covid e a outra sala para quem já estava diagnosticado com Covid. Isso pôde aliviar o resto dos pacientes com outros problemas de saúde, não colocando em risco os nossos funcionários da saúde, principalmente, então foi uma forma de nos organizar para melhor atender a nossa população e também pensando na proteção de todos. Tivemos aí um custo com isso e isso com certeza favoreceu a diminuir o número de infectados em nossa cidade. Tivemos alguns óbitos, de oito ou nove óbitos, que tiveram ligação com o Covid, mas normalmente pessoas que já possuíam alguma debilitação ou uma idade muito avançada e por fim não resistiu. Eu acho que isso é referência para todo o Brasil e para todo mundo. O que aconteceu entre as fronteiras é a realidade mundial, mas graças a Deus vem sendo controlada, a população tem colaborado de certa forma, tivemos um número quase zero de suspeitos e infectados, agora um pouquinho de aumento, algo ainda não preocupante, mas para nós gestores não deixa de ser uma responsabilidade em cuidar da nossa população, estamos intensificando propagandas, estamos intensificando os setores todos da prefeitura continuar com a sua mobilização de orientação tanto dos nossos funcionários quanto da população que visita os setores, enfim, tivemos aí um grande embate e estamos crendo que vamos ter essa vacina o quanto antes, uma ou outra, que estamos vendo aí várias sendo agora na reta final para disponibilização e aprovação e com certeza se Deus quiser em 2021 já vamos entrar com o pé direito já aí pensando na redução desses casos e na volta da nossa economia que município pequeno se preocupa sim, não é só o nosso presidente da república o nosso chefe de estados que estão preocupados, nós também porque a nossa arrecadação já é mínima se vier a termos grandes problemas com certeza os municípios pequenos são os primeiros a sofrerem. Ainda mais, né, prefeito, um município que tem uma parte turística bastante forte, né, e a gente está chegando aí entrando no verão e certamente vocês têm festa, tinham festa agora em janeiro, né, muita gente nessa época de verão vai aí para essas regiões de lagos. Agora, prefeito, eu queria falar com o senhor sobre expectativas aí referentes ao segundo mandato, né, algum setor que o senhor acredita aí que possa ser mais desafiador para a gestão, eu acredito que o senhor já está falando sobre esse setor mais desafiador que é o de saúde, que é em relação a COVID mesmo, né, mas quais são outros setores aí que o senhor acredita que são desafiadores, tem também a recuperação da economia que o senhor já falou também, né? Sim, a saúde com pandemia ou sem pandemia, Luciana, ela é desafiadora, né, a saúde não para, e hoje já temos um pouco mais de conhecimento, de aprendizado, creio que, mas também estamos torcendo para não haver essa segunda onda tão forte no Brasil, mas não deixa de estarmos um pouco mais preparados, mas o desafio maior eu acho que é sempre o turismo, né, um outro fator, como a gente vinha falando, essencial para a nossa região, e no momento que ele vem crescendo, né, no momento que toda região, há dois, três anos atrás, se tornou município de interesse turístico, vem criando desenvolvimento para melhorar o turismo na nossa região, então, com certeza, o turismo vai ser muito desafiador, né, nós temos nos preocupados e vai haver a nossa segunda onda e também nos organizarmos para poder sim continuarmos recebendo os nossos turistas, como você disse, é um período de verão, época mais quente do nosso país, né, da nossa região, e as pessoas procuram locais com água, para poder se divertir, se refrescar, e lá nós temos isso, nós temos todo esse aparato náutico que vem aí atrair os turistas e pelos dados que nós temos de institutos da área, né, fala que o brasileiro hoje ele pretende viajar pelo país e como nós vamos com pandemia ou sem pandemia conseguir trazer esse turista para a nossa região, através da questão náutica, né, peço desculpa aí a todos, mas tem um pequeno incidente com o vizinho aqui, e tem um barulhinho, viu, Luciano? Tranquilo, 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 prefeito. Tranquilo, vai ser com certeza o atrativo maior para fazer com que esse turista, já que ele quer ficar no Brasil, conheça o nosso Noroeste, conheça a Três Fronteiras, né, nós vamos oferecer essa principal, esse principal atrativo que é a água, que é os lagos, né, que é embarcações, pesca, então, é um desafio, a gente conseguir fazer com que o maior número de turistas nos visitem, mas, eu acho que com uma boa gestão, uma boa organização, e utilizando dos meios necessários para divulgar, né, como as redes sociais, que hoje é um dos principais meios de comunicação, com certeza nós vamos conseguir vencer esse desafio. tá certo, prefeito, agora, o senhor é diretor da Amitesp, né, Associação dos Municípios de Interesse Turístico, que tem 98 municípios, quais são os principais desafios aí para o turismo nesses municípios em 2021? O senhor já começou a responder um pouco sobre isso, né, mas queria que o senhor falasse um pouco mais, por favor. Não, mas a Amitesp faz o papel fundamental, a Amitesp já fez um grande trabalho desde o seu surgimento em 2016, né, eu estou há dois anos na diretoria, já estamos nos organizando para a nova eleição e vou permanecer na diretoria, quero contribuir com o meu município e com os demais 98, e se Deus quiser, teremos mais filiados, mas o nosso intuito é fazer com que a Amitesp defenda os municípios de interesse turístico, apoiem eles nessas tomadas de decisões, né, nós temos hoje uma preocupação grande, como já falei com alguns diretores, a substituição de muitos prefeitos, muitos prefeitos tiveram seus oito anos de mandato na sua eleição, outros não se reelegeram, então esses novos prefeitos temos que colocar ele a par de toda a situação, do que é a Amitesp perante esses municípios de interesse turístico, de como a secretaria da Aditur, do setor, trabalha e se organiza para atender esses municípios, então nós temos um trabalho muito grande agora no próximo ano, e também esse foco da pandemia, né, conseguir levar a todos os prefeitos, principalmente secretários de turismo e tudo mais, a concepção de se reorganizar para poder passarmos esse momento de crise, né, não só crise de saúde, mais crise econômica, e fazer com que os municípios turísticos cresçam gradativamente, mesmo com pandemia e com crise econômica. Temos dados importantíssimos, temos informações importantíssimas, só precisamos nos organizar, e para isso a Amitesp vai estar à disposição e trabalhando bastante para ajudar os prefeitos a fazer gestão frente ao turismo. a cidade também tem aí uma preocupação com o meio ambiente, né, quais são os projetos aí nessa área em andamento e quais são os que devem ser implantados agora nesse segundo mandato, prefeito? Sim, nós viemos fazendo um grande trabalho frente ao meio ambiente, Luciano, e criamos vários planos de ações e agora nós vamos começar a implementá-los. A gente tem essa preocupação também com o meio ambiente, uma vez que o nosso turismo tem ligação direta com o meio ambiente, ecologia e tudo mais. então nós temos que manter todo esse aparato, água, flora, enfim, nós temos que fazer com que uma vez as pessoas vão para a nossa região procurando não só o rio, não só o nosso Ribeirão, mas outros atrativos também, nós temos várias opções de divertir na região. então temos que fazer com que o meio ambiente seja parte integrante dessa evolução, desse desenvolvimento que vai abranger todos os setores, incluindo a nossa saúde, sem dúvida. Então criamos plano de solo, plano de saneamento já aprovado e o plano de recuperação das nascentes e dos mananciais. Um trabalho que vai contar com o apoio dos nossos produtores rurais para a gente poder fazer essas recuperações, algo que já era previsto em lei, já era não, é previsto em lei, porém, vem sendo prorrogado, agora em 2021, foi prorrogado novamente pelo governo federal, acho que até 2022, mas todos os produtores rurais terão que se adequar com suas propriedades a essa lei de recuperação das nascentes. e o que a prefeitura está fazendo é o levantamento disso tudo e agora tentar fazer parcerias com esses produtores, fazendo com que dê esse passo à frente e recupere. Isso vai, com certeza, contribuir muito com toda a nossa cidade, com toda a nossa região e também com o mundo todo, né, além de você estar reflorestando, você está recuperando as nascentes que vão voltar a produzir, a minar água e isso vai voltar a enriquecer os nossos córregos e vai manter aí outros atrativos que com certeza irão surgir durante esse tempo para frente na questão ecológica, meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, temos que trabalhar isso, será importante para nós e pontos positivos em vários quesitos, em programas de governo e tudo mais. Com certeza, queremos investir nessa área também lado a lado com o nosso turismo. Pois é, eu só estou falando de preservação de nascentes, me lembrou um projeto que ganhou um prêmio da ONU que foi em extrema na divisa de Minas com São Paulo e eles também fizeram isso, preservaram as nascentes, criaram, fizeram um entorno das nascentes, preservação, identificação das nascentes, reflorestamento desses locais de nascentes e com isso eles tiveram um aumento da quantidade de água e a preservação também desse patrimônio que é muito importante para todo mundo. Queria falar um pouco com o senhor sobre a questão da educação. A rede municipal tem cerca de mil alunos, parte na área rural, como é que está sendo feito o suporte para essas crianças e adolescentes durante a pandemia? Está tendo aula, não está tendo aula? Como é que está a situação lá? Como todos os setores, nós tivemos que inovar e o uso da tecnologia foi muito importante, os nossos professores prepararam vídeos aulas através das redes sociais, de alguns aplicativos, pudemos transmitir o conteúdo programático das escolas para os alunos. Como você disse, algumas dificuldades, alguns alunos mais carentes que não possuem internet, nós demos uma atenção especial, pudemos acompanhá-los um pouco mais de perto, mas com toda a segurança, incluindo aí também o pessoal da zona rural, que às vezes não tinha condições de ter conexão à internet, levávamos todo o material, o pai vinha nas escolas receber também o material ou integrar o material, entregar o material, enfim, pudemos criar alternativas, não é uma aula presencial, não é igual o aluno poder estar presente em sala de aula, mas com certeza não passou um ano em vão, deu para ter um pouco de noção e agora estamos nos preparando para, se Deus quiser, minimizando a questão do número de casos, a volta às aulas, estamos nos preparando já com atenção em fazer o ano de 2021 e rever parte ou conteúdo de 2020. Acho que vai ser essencial criarmos aulas extras para poder rever conteúdos do ano que se passou. E o aluno, mesmo passando de ano, mesmo tendo uma evolução de período, nós podemos também fazer com que o conteúdo realmente esteja inserido no seu conhecimento, eu acho que isso que é o mais importante, o aluno ter conhecimento, independente de pandemia ou qualquer coisa. E para isso, a gente agradece muito a toda a equipe da educação e os professores, professores que não tinham muita experiência com a partenológica, começaram a preparar aulas olhando para uma câmera de celular, como estamos fazendo agora, enfim, e fazer com que isso tenha sentido ao seu aluno. Ele já era a referência para o seu aluno, e agora ele, através do seu vídeo, ele continuar com essa essência, isso foi inovador, e tivemos vários depoimentos de pais, irmãos, pessoas que acompanham os alunos, relatando esse carinho, essa atenção que os professores tiveram, mesmo com a pandemia, mesmo com um momento tão difícil do nosso país, e ajudando a todas as nossas crianças. Então, eu creio que teve a sua contribuição. A pandemia não foi nada legal, não foi nada bom, mas tivemos uma valorização de algumas profissões, tivemos a valorização de alguns atos normativos, que com certeza essas pessoas não valorizavam tanto. então, algo que deixamos aí de bom, mesmo com a pandemia. Tá certo, gostaria de agradecer Rubens José Belão, do PSDB, prefeito reeleito do município de interesse turístico de Três Fronteiras, noroeste do estado, falou aí sobre a gestão municipal de Três Fronteiras, para o segundo mandato dele, que começa agora em janeiro. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Legislativa, e boa sorte aí nesses próximos quatro anos frente à Prefeitura. Eu que agradeço, Luciano, ao convite, agradeço aí a todos que estão acompanhando da Rede Alespe, meu muito obrigado, e venha para a região noroeste, vamos conhecer o município de interesse turístico de Três Fronteiras, tenho certeza que todos irão se apaixonar. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Tá certo, perfeito, muito obrigado. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alespe no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alespe. Nós voltamos no próximo programa, discutindo outro assunto de referência, de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau. e aí Legenda Adriana Zanotto